oi gente mais um super vídeo no canal tudo bem com vocês eu sou cigano igor hoje a energia da mesa é uma energia de uma entidade maravilhosa peço a vocês que coloque três vezes o número 7 nos comentários e coloque aí todos os pedidos amanhã san ativa a energia da manhã san na sua vida coloque três vezes o número 7 a palavra ativar bom o tema de hoje é continue com o seu silêncio porque a pessoa vai te procurar a forma que você está se está deixando essa pessoa com a cabeça aflita ou aflita tá então continua com seu silêncio tá e essa pessoa vai te procurar logo logo vou revelar as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido tá não esqueça de compartilhar o vídeo se inscrever no canal e deixar o seu like quero lembrar vocês também da das nossas promoções aonde eu cigano igor respondo cinco perguntas por um valor simbólico whatsapp é esse que está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de nove horas 17 horas de segunda a sábado tá pessoal e a resposta é dada por gravação de áudio e gravação de vídeo pelo whatsapp ok e temos também os nossos trabalhos tá muita gente faz trabalho com a gente e graças aos dias orixás graças a deus consegue seus objetivos e isso pra gente também é muito gratificante tá bom quero lembrar vocês também que na descrição do vídeo tem o meu site sigano igor.com.br lá tem dicas de banho dicas de orações e dicas de simpatia e antes que alguém fale aí todos os oráculos são preparados antes de começar a gravação aqui eu só dou mais embaralhada só dou só mais uma embaralhada porque senão vai ter gente que vai falar né que tem gente que é brincadeira não traz para cá sua energia ok opção 1 é o cristal dourado opção 2 é o cristal desculpa opção 1 é o cristal vermelho opção 2 é o cristal azul opção 3 é o cristal da cor roxa quem não conseguiu fazer sua escolha de uma pausa no vídeo eu vou prosseguir o vídeo não ficar tão extenso vamos pra você que escolheu o cristal da cor vermelha com a energia da manhã sã hoje a espiritualidade através da manhã sã pede pra você continuar em silêncio porque a pessoa vai te procurar eu vou revelar as iniciais do nome do sobrenome do apelido dessa pessoa primeiro eu vou ler para quem teve um relacionamento sério quem já foi casado casada mora junto morou junto ou morar ou estava namorando sério ou era noivo relacionamento sério tá pessoal 5 de espadas o 5 de espadas fala que essa pessoa por medo de medo de te perder essa pessoa aqui ela vai se render a você o seu silêncio está incomodando demais esse ser humano essa pessoa não sabe o que faz tá e vai se mexer porque o seu silêncio está deixando ele ou ela preocupado essa pessoa entende que você pode seguir a sua vida isso está incomodando demais essa pessoa não aceita de perder mesmo estando afastado essa pessoa aqui pensa já em te procurar a carta dor de paus fala essa pessoa tem sim uma paixão forte por você essa pessoa tem consciência que pode ter ferido seu coração pode ter feito alguma coisa aí em relação a você que te magoou e hoje essa pessoa entende tá que precisa tomar algum tipo de decisão tá para poder vir até você porque senão você vai seguir a sua vida e o seu silêncio já incomoda demais essa pessoa isso tá deixando essa pessoa inquieta ou inquieta ou inquieta essa pessoa tá brigando com todo mundo não vive com uma boa energia essa pessoa se estiver casado ou casada não vive uma boa relação está passando por brigas confusões e uma possível separação pode acontecer sim pra esse ser humano porque porque essa pessoa hoje hoje vibra uma energia de te procurar essa pessoa hoje ela entende tá que quando te procurar vai vir de uma forma tranquila não vai brigar não vai discutir vai tentar demonstrar pra você que realmente é uma pessoa diferente o nove de ouros fala que essa pessoa que essa pessoa aqui gente acredita que se não se mexer agora vai te perder de vez tá e por isso essa pessoa acredita que o caminho certo é vir até você nesse momento não demorar mais porque para muitos de vocês já demorou bastante tempo e essa pessoa entende que se não se mexer vai ficar sem você de verdade o nove de copas fala que essa pessoa aqui hoje vem sonhando com você vem pensando muito em você e com isso você também acaba se prender na energia dessa pessoa tá então essa pessoa acredita ainda na possibilidade de vocês terem um acerto porque existe desejo existe vontade existe querer mas o seu silêncio que está fazendo com que essa pessoa tome algum tipo de decisão o rei de copas fala o que pra gente fala que essa pessoa sabe que tem que curar um trauma que te fez alguma coisa que essa pessoa te fez sabe que precisa corrigir para poder ter sucesso para poder ter uma possível reconciliação uma possível aproximação essa pessoa estava esperando algum tipo de mágoa passar só que estava esperando demais para muitos de vocês já demora bastante tempo e essa pessoa agora acredita que o melhor momento para se aproximar de você para tentar buscar com você uma harmonia buscar com você a felicidade que ele ou ela deseja eu vou ler agora para quem estava conhecendo alguém tá ou já conhece essa pessoa mas nunca teve nada com esse ser humano o seu silêncio também está incomodando essa pessoa e essa pessoa vai te procurar por causa disso o cinco de espadas fala que essa pessoa estava com medo de se envolver com você essa pessoa estava indeciso ou indecisa e essa pessoa sabe que agora se não escolher uma direção se não se decidir você vai seguir a sua vida vai dar oportunidade para outro por isso esse ser humano vai te procurar você está querendo uma aproximação querendo algum tipo de de harmonia com você essa pessoa uma pessoa que tem um sentimento travado tem um pouco de dificuldade tá não é falta de vontade essa pessoa tem um pouco de dificuldade de expressar o que quer e o que tem e além disso estava passando por algum tipo de problema também que não te contou fato é que esse ser humano vem até você nesse momento o nove de ouros fala que é um momento favorável para que ele ou ela vem até você e deixa aquela energia que vocês estavam tendo gostosa acontecer aquela amizade que estava se estava acontecendo para quem estava conhecendo ou até mesmo aquela amizade antiga que estava aquela amizade colorida essa pessoa volta a querer isso com você e vai demonstrar total interesse para ter um encontro com você essa pessoa tem muito desejo sexual tem muita vontade ainda de te tocar de te sentir ou de tocar você de novo mas não é só isso essa pessoa entende com você pode ter a felicidade que ele ou ela sempre desejou com alguém essa pessoa vem essa pessoa tem um coração bom uma pessoa boa vai se destravar vem até você e a tendência que vocês têm um sucesso para ter esse relacionamento com estabilidade vem aí é uma transformação aonde as coisas vão florescer eu vejo aqui você esse ser humano aqui retomando aí ou algum tipo de envolvimento que vocês tinham envolvimento de amizade envolvimento de amor envolvimento sexual não importa essa pessoa volta a investir você volta a tentar ficar com você ou volta a ficar com você de novo tá bom pra você que estava está no relacionamento está casado ou casada mora junto com essa pessoa tá entenda ou namora sério essa pessoa o seu silêncio está está fazendo essa pessoa pensar que você pode terminar o casamento relacionamento com ele ou com ela por isso esse ser humano aí vai virar um anjinho esse ser humano aí vai demonstrar paixão vai tentar resolver as coisas entre você vai tirar as dúvidas que você possa ter essa pessoa com medo de te perder vai virar o melhor parceiro ou parceira do mundo tá essa pessoa que vai sim querer essa mudança porque tem muito medo que você siga a sua vida sem ele ou sem ela essa pessoa entende que agora você tem coragem de tomar algum tipo de decisão que pode sim acabar com esse relacionamento por isso esse ser humano vai evitar brigar com você vai evitar confusão vai querer te agradar vai querer te ofertar aí é momentos melhores vai querer te surpreender positivamente vai demonstrar mais desejo sexual vai equilibrar o relacionamento de vocês para vocês continuarem juntinhos e terem sucesso essa pessoa vai demonstrar mais amor por você entendeu essa pessoa que você tem hoje do seu lado que infelizmente não tava te valorizando bastou você ficar em silêncio mudar de atitude e essa pessoa agora vai te tratar com um devido valor a camanha são manda te dizer então coloque três vezes o número sete e a palavra ativar nos comentários o recado da manhã são pra você é aquela aquele ou aquela que você pensa ainda não te esqueceu essa pessoa que você pensa que você quer ainda te ama tá recado forte em gente vou revelar as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa lembrando todos os oráculos são preparados antes da tiragem começar eu tiro sempre seis cartas para cada é pedra tá se as letras não combinarem não quer dizer que tiragem não seja pra você quem ficar reclamando falar palavrão nos comentários eu vou excluir do canal entendeu o canal de gente positiva quem for negativo será excluído ou excluída já tirei uns 50 pessoal vai reclamar em outro canal pessoa sem luz não é o lugar aqui entendeu primeira letra do nome e sobrenome do apelido da pessoa que escolheu o cristal vermelho dessa pessoa que vai te procurar por causa do seu silêncio letra H segunda letra a letra M terceira letra a letra Q quarta letra temos a letra B quinta letra do nome e sobrenome do apelido da pessoa letra F e a sexta e última letra de hoje a letra J do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa que por causa do seu silêncio vai te procurar gostou surreal né amanhã é maravilhosa coloque três vezes o número 7 a palavra ativar ativa a energia da manhã sã na sua vida e veja sua vida melhorar em ação é uma orixá que traz equilíbrio espiritual traz justiça traz proteção traz mudanças rápidas então coloque com fé o seu pedido que amanhã ação vai te ajudar eu acredito muito bom participe das nossas promoções onde eu sigo no Igor respondo 5 perguntas por um valor simbólico whatsapp está na tela do vídeo vinte e um nove oito meia cinco cinco meia sete sete meia tá a resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezessete horas de segunda a sábado tá bom resposta via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo whatsapp fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa tá muitos relatos de pessoas que conseguiram seus objetivos na descrição do vídeo tem meu site siga no igor.com.br lá você encontra dicas de banho famosos banho bons banho que dá resultado orações boas você encontra também simpatias ok pra você que escolheu o cristal azul coloque três vezes o número 7 a palavra ativar ativa a energia da mãe e ensana a sua vida continue com o seu silêncio porque essa pessoa vai te procurar vou revelar as iniciais do nome do sobrenome e do apelido dessa pessoa começamos com dois de ouros tá pessoal o seu silêncio tá fazendo com que essa pessoa busque possibilidade primeiro eu vou ler pra quem já teve um relacionamento sério com essa pessoa já foi casado ou casada já morou junto ou já foi noiva ou noiva sério já teve um relacionamento sério com essa pessoa o seu silêncio tá criando possibilidade dessa pessoa vir atrás de você te pedir uma segunda chance porque essa pessoa estava acostumado ou acostumada a ficar por cima de você achar que era mais que você e essa pessoa achava você incapaz de seguir a sua vida sem ele ou sem ela e o seu silêncio tá mostrando pra essa pessoa que não que você pode ter o que você quiser basta você querer e por isso por você ter ficado quietinho ou quietinha esse ser humano vai sair da zona de conforto ao invés de ficar lá se achando muito essa pessoa vai demonstrar o que sente o que essa pessoa sente por você? a pego essa pessoa não te esquece de jeito nenhum e já te vê de uma forma diferente o nove de copas fala que essa pessoa vem sonhando com você te desejando vem pensando muito em você e isso mexe com você também e esse ser humano vai te procurar o ar de paus é claro que fala de início ou reinício de relacionamento com desejo sexual com vontade de te ver vontade de corrigir as coisas essa pessoa aqui gente vem até você vai te fazer algum tipo de convite vai parecer um anjo do seu lado vem até você e vai ser honesto ou honesta vai falar o que quer e o que sente mas você vai ficar na dúvida você deve até querer fugir desse envolvimento a maioria aqui tá falando que vai fugir desse envolvimento porque vai ter alguém mais especial do seu lado claro que nesse meio vai ter gente que vai querer mas aqui fala de dúvidas aqui fala que você não vai ser tão fácil como a pessoa acha tá? porque você sabe o seu valor e amanhã são manda te dizer através do 3 de paus que você vai ter uma renovação na sua vida se a pessoa se comunicar a pessoa vai porém vai ter pessoas novas também atrás de você então amanhã são fala que agora oportunidade pra você de crescimento então amanhã são manda te dizer pense bem antes de voltar pro passado pra algumas pessoas o passado gente uma revista que você já leu não vale a pena ler de novo pra outras pessoas só você sabe do seu coração mas amanhã são fala você quer o passado você vai ter essa pessoa vai te procurar só que tem um novo também pra você aí que tu vai ficar na dúvida tá? vem comunicação, essa pessoa tá tomando força, coragem pra vir até você e já tá tomando essa decisão pra vir tudo porque você tá em silêncio tá? agora eu vou ler pra quem está conhecendo alguém ou pra quem já conhece alguém mas nunca teve nada sério o 2 de ouros fala que por você ter ficado em silêncio por você ter deixado essa pessoa de mão essa pessoa vai pedir uma segunda chance pra tentar, entendeu? que é entrar na sua vida o 4 de ouros fala que essa pessoa vem vem querendo demonstrar que não te esquece vem querendo te entender vem querendo te dando atenção vem querendo demonstrar pra você que ele ou ela é interessante e pra ficar do seu lado seria uma pessoa ideal e essa pessoa vem querendo sair com você te convidando pra sair tá? essa pessoa aqui acredita que você também deseje ele ou deseje ela assim como ele te deseja sexualmente e aqui vem envolvimento sexual entre vocês se assim você quiser a procura vai existir porém também aqui o as de paus fala pra gente o seguinte essa pessoa além do desejo sexual tem já um gostar de você tem um interesse também, não é só sexo porém o lado sexual é o lado mais forte e essa pessoa vai te procurar porque você ficou quieto deu uma sumidinha também e essa pessoa vem agora nas suas mãos essa pessoa estava fugindo de envolvimento só que agora se acha preparado ou preparado pra te retribuir tá? e fala de muito desejo pra algumas pessoas esse ser humano vai fazer uma viagem pra te ver ou vai te convidar pra fazer uma viagem mas é uma oportunidade de crescimento que vocês vão ter aí e o set de paus fala que essa pessoa já planeja vir até você essa pessoa aqui hoje tá vibrando uma energia muito forte aí de de disputar você seja com quem for tá tomando coragem de vir até você vai tomar iniciativa e essa pessoa acredita que devagarzinho, devagarzinho consegue o que ele deseja de você ou que ela deseja de você agora vou fazer leitura pra quem mora junto com essa pessoa é casado ou casada ou mora junto ou está noivo ou noiva dessa pessoa ou está namorando sério dois de ouros, dois de ouros fala que ou você tá quietinha, tá diferente, tá estranha quietinha ou quietinho essa pessoa vai fazer as coisas diferentes essa pessoa vai ser mais maleável essa pessoa vai ser mais tranquilo ou tranquila com você vai te procurar, te pedindo desculpa por alguma coisa veja mais estabilidade chegando essa pessoa já tem apego a você, tá essa pessoa aqui tem amor, tem apego não te esquece o jeito nenhum vai melhorar o comportamento com você o nove de copas fala que esse ser humano aqui vai te dar mais prazer, vai demonstrar mais alegria mais felicidade ao estar ao seu lado e vai criar uma harmonia vai demonstrar mais paixão, vai te levar pra sair ou seja, a pessoa vai melhorar bastante porque você mudou com ele ou com ela você tá em silêncio, tá quieta, tá quieto, não discute isso tá mexendo muito com a cabeça dessa pessoa e esse ser humano aqui sofre com o seu jeito de estar e se preocupa também né então vai agir, vai agir trazendo uma melhora pro relacionamento de vocês uma estabilidade que vai superar algum tipo de problema que vocês possam ter tido tá tomando coragem pra te propor alguma coisa que você vai gostar bastante que gostoso hein vamos ver o que amanhãsã traz pra você como recado coloque três vezes o número sete e a palavra ativar ativa a energia da amanhãsã na sua vida com o recado da amanhãsã pra vocês chorando em cristal azul você está no caminho cheio de espimude de rota o que que isso quer dizer gente? se você tá vivendo uma situação que tá desagradando muda coloque a sua opinião, fale o que você quer, o que você sente se você acha que não é pra você alguém do passado muda se você tá casado ou casada, tá sendo maltratado ou maltratado muda não aceite o que não é legal vou revelar as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa compartilha esse vídeo, se inscreva no canal é importante e é de graça né gente todo dia trago vídeos aqui pra vocês é o mínimo que vocês podem fazer também vamos lá, primeira letra do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa primeira letra, letra K segunda letra, temos a letra C terceira letra, temos a letra E do nome e sobrenome ou do apelido quarta letra, a letra V quinta letra, a letra T e a sexta e última letra a letra W do nome e sobrenome ou do apelido dessa pessoa salva a espiritualidade quando quer falar não tem jeito né? quero mandar alô pra Bahia, Minas Gerais um alô pro Rio de Janeiro, minha cidade São Paulo, Goiás, Ceará Curitiba pessoal do Paraná participando em peso muita gente participando do canal coloque aí a sua cidade, seu estado, seu país aí nos comentários para que eu possa falar aqui seja membro do canal pra você ter seu nome falado aqui no canal e vários outros benefícios pessoal vamos lá cristal da cor roxa preste atenção hein continue com seu silêncio porque essa pessoa vai te procurar olha que gostoso você do cristal rosto coloca três vezes o número sete é a palavra ativar ative a energia da mãe Oxum desculpa, da mãe Oxum na sua vida orar e ele é a mãe Oxum o mãe Oxum tá aqui também coloque três vezes o número sete é a palavra ativar ative a energia da mãe Oxum na sua vida tá pessoal? lembrando a vocês também das nossas promoções aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico whatsapp na tela do vídeo mesmo eu falando que tá na tela do vídeo tem gente que pergunta qual é o whatsapp pessoal resposta dada no mesmo dia de 9h às 17h de segunda a sábado tá bom? resposta via gravação de áudio gravação de vídeo ligação de áudio ou até mesmo ligação de vídeo e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais eu sou o cigano Igor se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo pra você que escolheu o cristal roxo continue com seu silêncio porque essa pessoa vai te procurar vou ler primeiro pra quem terminou o relacionamento já foi casado ou casada já morou junto ou já foi namorado ou noivo ou noiva tá? ou namorada já teve alguma coisa séria com essa pessoa essa pessoa que terminou com você quer te procurar simples assim sabe porque? você sumiu você ficou em silêncio você tá mexendo com a mente dessa pessoa você hoje você não fica como você ficava aquela ansiedade ai fulano volta eu não volto o fato de você ter largado de mão o que que acontece? você parou de jogar a dúvida pro universo e agora essa pessoa vem arrependido ou arrependida vem com medo que você siga seu caminho e abandona de vez essa pessoa muito medo gente e o impulso mental vai fazer com que essa pessoa venha te procurar do nada essa pessoa vai te procurar o impulso mental não vai nem pensar muito pra fazer 3 de ouro fala de sucesso, estabilidade e transformação as coisas florescendo essa pessoa te procurando o rei de espadas é uma carta que eu gosto muito fala de uma grande virada se você está longe dessa pessoa algo vai acontecer e vai reaproximar vocês reaproximar se vai ficar ou não é você que vai dizer essa pessoa é imatura pode ser mais novo que você na idade ou no pensamento ou mais nova adapte sua situação mas vem demonstrando desejo e vontade de querer falar com você vem te fazendo um convite haverá comunicação com rapidez aqui para a maioria de vocês o 5 de ouros fala se a pessoa está triste, está mal está se sentindo sozinho ou sozinho não vive num bom momento ah Igor, está casado? não importa está casada? não importa está mal e vem atrás de você o impulso mental vai fazer isso vai agir por impulso e o subconsciente aonde tem o amor por você ainda para você que está conhecendo alguém ou estava conhecendo alguém essa pessoa não ficou com você você com seu silêncio está mexendo com a cabeça dessa pessoa essa pessoa terminou algum tipo de relacionamento vem atrás de você te pedindo, te explicando te pedindo desculpa e te explicando o porquê não deu sequência tá? se a pessoa vem atrás de você querendo uma segunda chance querendo ter sucesso em voltar a ter alguma coisa com você ou até mesmo em ter alguma coisa com você para quem nunca teve essa situação se resolvendo a seu favor vai te convidar para sair e vai querer envolvimento com você porque não quer perder essa oportunidade acredita que esse afastamento tem que acabar para você que já conhece essa pessoa para você que já conheceu, já conhecia essa pessoa agora volta para você e vai querer esse relacionamento com você tá bom? aqui existe amor, existem sentimentos falo para você, esse ser humano vem para ficar na sua vida e vem com bastante amor para você, tá? que está no relacionamento vive esse relacionamento preste bem atenção você que está casada ou casado ou mora junto com essa pessoa esse ser humano vai te surpreender essa pessoa aqui não vai terminar com você o seu silêncio está mexendo muito com a cabeça dessa pessoa essa pessoa tem medo de te perder vai querer te valorizar e veja uma grande virada acontecer no relacionamento de vocês aonde vai ter o equilíbrio essa pessoa mostrando o desejo e querendo te tratar melhor vou revelar para você o recado da manhã sã para você nesse momento recado da manhã sã para você nesse momento mude de atitude e veja o resultado você está mudando de atitude e com isso a espiritualidade está te trazendo melhor e agora vou revelar as iniciais do nome e do sobrenome do apelido dessa pessoa se não combinar com você não importa tá não quer dizer que a tiragem não seja para você primeira letra do nome e sobrenome do apelido letra r segunda letra letra z terceira letra letra o quarta letra letra m quinta letra letra u e a sexta letra temos a letra s do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa pessoal acredite na espiritualidade que você vai ter mudanças positivas na sua vida a espiritualidade está falando com você que a sua vida vai melhorar bastante continue com seu silêncio que essa pessoa vem atrás de você da maneira que você quer que você deseja gratidão a todos compartilhe esse vídeo se inscreva no canal e deixe o seu like Obrigado.